O que é que é isso? Eu estou tomando um saque quente. Essa é gostosa, não é? Você quer? Eu não, estou mais com uma bio em casa. Está com uma bio em casa. Maneira sua vida, não é? É. 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 Duco. Ah! Ah! Aqui é só um pichão Bom, Cadu 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 A CIDADE NOVA 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 Um, 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 um. Um, 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 um Quase chegando dentro do templo. 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 Obrigado. 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 Hoje andamos junto com o gato. Obrigado. Olha que lindo ali. Corra. Olha pra cá, olha pra cá Não, eu tô tirando foto com um e filmando com o outro Cadu, você quer tirar foto com a fé no baixo? Lá, não, eu tô tirando foto com a fé no baixo É sim, pai, eu tenho que fazer o... Mas tem que fazer o ônibus pra baixo ou não? Não, pra baixo não, tá tranquilo Tá, eu tô tirando foto bonita pra lá, tirando pra lá Se eu tirando foto com o outro E�� portaf forts que você ver se currou Agora sim, eu vou tirar foto chuma Nunca fui pela mesa ou eu excellenti Tá com dois, vejo? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ali é o masculino, e ali é o feminino, e lá em cima é a parte de massagem. Vou tomar um sorvete. Espera aí. A gente vai fazer massagem lá dentro agora. Não pode filmar não, mas eu... Aqui é um local de relaxamento, onde tem sauna, tem massagens. As pessoas vêm aqui, tiram o sapato aqui, guardam em umas casinhas ali, recebem roupões e vão lá para dentro relaxar. Vamos tentar ir nessa roda gigante aí, olha. Olha que lindo! A roda é gigante. Porra, maneiríssimo, hein? ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que maneiro. Jogo muito esse carro aí no Gran Turismo. Showroom aqui na Toyota, em Cuntópia. Olha que lugar maneiro aí. Olha o Gran Turismo. Olha o Gran Turismo. Olha isso aqui. Que puta maneiro. Isso aqui é lindo. Olha o Gran Turismo. Olha o Gran Turismo. Olha o Gran Turismo. Olha o Gran Turismo. Ela vai entrar na gôndola agora. Ela vai entrar na gôndola, ela vai entrar na gôndola. Ela vai entrar na gôndola, ela vai entrar na gôndola. Ela vai entrar na gôndola, ela vai entrar na gôndola. Ela vai entrar na gôndola, ela vai entrar na gôndola. Ela vai entrar na gôndola. Ela vai entrar na gôndola, ela vai entrar na gôndola. Ela vai entrar na gôndola. Ela vai entrar na gôndola. Ela vai entrar na gôndola.